É uma cadeira muito abrangente que procura envolver as pessoas, não só em termos de conhecimentos de história do passado, mas também atuais da sociedade. As minhas aulas são bastante frequentadas, temos sala cheia. Isto é como se diz de Grécia em grego. Tratamos até de temas que têm a ver com sexualidade, relações familiares, religião, é muito interessante, pelo menos tem sido bastante encorajador verificar que a adesão tem sido muito grande.